Então, vamos lá. Quando a gente faz a produção de texto, a gente não escreve fim no final. Então, primeira coisa, escrevi meu texto, vou lá e escrevo, tende, fim, acabou, acabou o seguinte. Não, a gente não põe isso. Professora, eu conheço gente que quando termina um texto, eu conheço cinco coisas, uma palavra, cinco, ao invés de ele colocar ponto final, o cinco, o ponto final. Tá? Então, a gente não faz isso quando a gente está produzindo texto. Então, tirem esse A. Outra coisa, a gente fez lá uma historinha, aí a gente acaba, vou dar um exemplo, e... e... Não, é. Ah, porque se eu assim, assim, acabou a história. Não posso. Quem tem que entender que acabou a história é o leitor. Então, eu tenho que provocar no leitor que aquela história acabou. Eu não posso falar para o leitor que acabou a história. A gente não lê nenhuma história que fala assim, e acabou a história. Não tem. Certo? E eles se desencontraram, e acabou a história. E eles evaporaram, e acabou a história. Não tem isso. Então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que finalizar a história de maneira que o leitor entenda que acabou a história. Não é o escritor que tem que falar que acabou a história. Tá? Então, assim, eu pedi, por exemplo, para o Mateuzinho refazer o finalzinho da história dele, ele refez, ficou legal. Não é, Mateus? Então, assim... Como que eu fazia? Eu fiz assim... Não é para contar. Não é para contar. Então, a dica que eu te dou é assim. Aconteceu uma coisa, fez eles se separarem. Não foi isso? Na sua história? Sim. Tá. Só que aí, depois, acabou a história. Não dá para ser isso. Não dá eu só para ser isso. Eu esqueci. Porque eu não conto o que aconteceu. Se eu não conto o que aconteceu, quem está lendo não está entendendo. Quem está lendo não está entendendo. Mas, ó... Espera. Porque ele... Espera. A sua razão vai querer me convencer. A sua razão vai querer me convencer. Só que a minha razão vai te convencer que você está errando. Você leu o diário de um banana. Sim. Você não leu o diário de um banana? Uhum. A história do diário de um banana não acabou? Não finalizou? Ele finalizou falando assim... Então... Não falei que essa história ia dar errado? Então... Aconteceu alguma coisa para essa história dar errado? O que foi que aconteceu com essa história dar errado? O que... O que eu quero fazer você pensar é assim, ó... O que eu quero fazer você pensar é assim... Você vai pegar os seus personagens e vai fazer alguma coisa... Você vai fazer alguma coisa com esses personagens para esse final dar ruim. Ou dar muito certo. O que eu quero fazer você pensar é só pôr a criatividade no papel. O que eu quero fazer você pensar é só pôr a criatividade no papel. Pensa, Sofia. Pede para a sua mãe ler, o seu irmão ler, o seu pai ler, te dar uma sugestão, te dar uma ideia. Numa historinha curtinha, um pinzinho rapidinho. Mas pensa, aquele pinzinho lá está muito aberto. O leitor não vai entender e vai ficar todo mundo com cara de ué. Ué, já acabou? O que está acontecendo aqui? Pensa no que a Prô está te falando. É dica. Dica de ouro. Tem que ter... A história tem começo, tem meio, mas não tem fim. Ô Prô... Oi, Matheus. Você falou que isso também não está no segundo vídeo. E no primeiro eu tinha oito e agora tem seis. Para variar. E aí eles tomaram o quê? Falta. Vamos continuar? Então eu vou falar para os nossos exercícios. Tá? Então a gente fala aqui. Que a ONU declara que acesso à água potável, saneamento básico, é um direito humano essencial, porque está relacionado à saúde, ou seja, essas pessoas que não têm acesso à água potável e nem saneamento básico, podem contrair doenças. Certo? Só que 4,5 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso a essas... acesso à água e saneamento básico, né? Água potável e saneamento básico. Ou seja, elas não têm... Quando a gente dá descarga, aquilo que a gente dá descarga vai por um cano, depois ele passa por um processo, tal, 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 tal. Essas pessoas não têm isso. Normalmente o que elas fazem lá, fica o céu aberto. Toma banho, aquela água suja, fica o céu aberto. Joga lixo, fica o céu aberto. Não tem coleta de lixo. E bebe água imprópria para consumo. Então, eles estão dizendo aqui mais ou menos mil crianças morrem por dia por doenças provocadas por falta de água potável e por falta de saneamento básico. Professora, eu tenho uma pergunta. E todas as doenças que isso pode provocar no ser humano. Então, mil crianças morrerem por dia por falta de água potável e saneamento básico é ok, é legal? Não. Não. Mas, professora, eu tenho uma pergunta. Tipo, se você já pegou aquela doença, não estou falando das crianças da água, estou falando de... Se você já pegou aquela doença, aí você tem chance de pegar ou só quando o vírus mudar? Tá. Nós estamos falando de duas coisas distintas. Vírus a gente pega no ar. Quando a gente está falando aqui, a gente está falando aqui de sujeira, a gente está falando aqui de bérmida, a gente está falando aqui de bactéria, a gente está falando de outras coisas. E é aqui diretamente relacionado ao organismo. Então, se você bebe uma água suja, você está ingerindo um monte de coisa ruim que está dentro do seu corpo. Tá bom? Se você anda descalço na água suja, você está colocando a sua pele, o maior órgão do seu corpo, exposto numa água suja. Então, a gente está falando de uma coisa totalmente diferente do que você está perguntando. E, supostamente, se alguém aqui, nesse contexto que a gente está falando, já ficou doente por causa disso e mora ainda numa condição que ele só tem isso para sobreviver, então ele vai pegar isso várias vezes. Então, tipo, ela mora em uma casa, aí as pessoas não cuidam muito d'água, elas colocam... Elas não cuidam, jogam lixo e essas coisas. A água está contaminada. E aí, conforme ela for passando pelos canos, as casas vão receber essa água suja. Vão beber, vão ter uma banca... Isso vai para algum espaço, a céu aberto, muito próximo a essa casa que essa pessoa mora, e aí as pessoas não têm que viver com isso que a gente está falando. Falta de água potável, quer dizer, com qualidade para beber, e falta de higiene. Tá? Então, essa é uma realidade nua e crua de uma parte da população do mundo. Tá? Crianças que estão brincando no meio do lixo, criança que está bebendo um hábito que parece café de pão preto. Né? É por isso que a gente tem que levantar e agradecer todo dia a Deus que a gente tem um pé na nossa cabeça, que a gente tem de água limpa, tomar banho de água limpa, né? O lixeiro passa três dias por semana na nossa rua, né? É por isso que a gente tem que ser grato ao que a gente tem. Certo? Dar valor ao que a gente tem. Então, aqui, vamos voltar aqui para a nossa realidade do meio. Se a organização nacional, a organização das Nações Unidas considera a água um direito, o que isso significa? A água é um direito de todos, A água é um direito de todos. Sim. Sim. O que mais? Sim, porque algo faz bem. O que mais? O Matheus estava falando, pois ela faz bem. O que, Matheus? Para a saúde. E vamos colocar assim para... Professora, todos deveriam ter o direito de ter, tipo, uma água normal, limpa. É isso que a gente está falando. Não toda ela suja. É isso que nós estamos a escrever. É isso que nós vamos fazer os livros, né? Quem está com sono aí com vocês? Eu também estou com sono. Estou pensando até em descer e fazer café. Talvez se eu acorde. E ainda minha vizinha está fazendo o almoço a essa hora. Estou sentindo o cheiro e está me deixando fazer um brilho é tudo assim, né? Eu estava escrevendo o que eu tinha falado. A água é um direito de todas, pois ela tem para a saúde. Aí que eu fui perceber que você colocou umas coisas. Só mais um pouquinho aí para todos os seres vivos. Porque aí a gente está falando de cânceres humanos, a gente está falando de animais, a gente está falando de plantas, né? A gente está falando aqui de uma forma mais abrangente. Certo? Certo? Vou deixar a professora seguida para pegar o celular e falar o próximo exercício. Vamos partir para o B? Espera aí. Eles têm muita coisa para o Paulinho, né? Professor, peraí que eu vou ao banheiro. Nossa! Falou de água. É isso que dá. Professora, então a gente vai terminar toda essa matéria hoje? Estou fechando que não. Mas está no seu negócio? No meu planejamento. Não! Mas eu acho que não vai ser. Então, por favor, professora, só vai até... Ô, Sofia! Então... Sofia, vamos parar de reclamar? Porque quem tinha que reclamar comigo não reclamou porque foi a minha coordenadora quando eu mandei o planejamento para ela. Vamos reclamar, beleza? Vamos lá, turma. B. Segundo o texto, o que pode acontecer com a pessoa que não tem acesso a água potável? O que pode acontecer com a pessoa quando ela não tem acesso a água potável? Pega a doença. Doença. Então, ela pode contrair vários tipos de doença. Tá que rir, né, Sofia? Vocês estão conversando pelo chat, né? Tá rindo demais essa menina. A Sussu rindo e a Esther quase... Deu vontade. Deu vontade. Deu vontade de comer por causa que a Giovana tava com chocolate na mão. Tava comendo. Ela tava... Eu falei assim, eu falei assim. Tá gostoso, hein, Giovana? Giovana até tirou a foto dela. Ah, Giovana. Deixa eu não sei como era de chocolate, Giovana. Ela ri. Ah, que sem vergonha. Pronto, turma? Vamos lá. Exercício 4. Observe as imagens e faça o que se pede. A Marque com um X a amostra de água que possui mais chances de não estar própria para o consumo. A primeira. A primeira. Exatamente. A primeira, né? Até parece que a gente tá... Parece barro. É, parece barro da grama que tem. Exatamente. E a outra parece que terra com água. E aí a B fala assim, ó. Faça uma pesquisa e indica as principais características da água potável. Quem fez há uns dois, três meses mais ou menos atrás sabe o que que é. Né? Mas quem não fez vamos dar oportunidade agora da pessoa aprender. Tá bom? Então vamos lá, ó. Então vamos lá. Essa é a B do exercício 2, tá? Então vamos lá. A água potável É pra escrever isso na B? Do exercício 2. É 2 não, 3. Ai, meu Deus. 4. Desculpa, eu tenho 2, mas é fácil. Tá? A água potável não possui cheiro. Lembram-se quem fez isso aí? A gente chama a água que não possui cheiro de inodora. Tá? não possui cor e aí a gente chama ela de incolor e não possui sabor. a água potável não 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 possui não possui cheiro ela inodora não possui cor ela é incolor e não possui sabor ela é insípida. Essa doença pode matar? Que doença? Sim. Essa daí? Da B da 3 você tá falando? É. Sim. Porque na 4 a gente tá falando da qualidade da água né? Então a qualidade da água da imagem B por exemplo tá dentro da água da cheiro ela tem cheiro né? Ela tem cor e ela tem gosto que é branco né? Agora a do lado pra mim a água não tem sabor então Matheus vamos prestar atenção no que a gente tá falando né? Ó só tô falando de novo vou mostrar a imagem então isso dá pra vocês verem tá vendo? Então essa imagem aqui ó dessa água essa água ela provavelmente vai ter cheiro provavelmente ela vai ter gosto e ela tem cor a gente percebe é nítido né? Nessa outra imagem essa água provavelmente não tem cheiro então ela inodora incolor e insípida porque não tem sabor então a água própria pra consumo é esta e não esta tá? a suja eu não tô falando que é mais legal mas é legal porque tem cheiro tem cor e sabor mas ela não faz bem então eu prefiro o ar que não tem cheiro nem cor nem sabor então eu posso pegar posso pegar uma graça de água por causa? não agora não ainda mais do que uma água segunda pronto? o exercício é pro pro eu sei o que tá muito por aí pronto? 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 sim, sim, sim sim não pro, não pro calma aí eu acho que é 2 de setembro não sei 3 vai ter que pesquisar 3 de setembro 2 não me lembro 2 de março 3 de março eu vou falar eu vou dar uma dica ela é 1 dia de 365 dias do ano 1 de janeiro 2 3 1 dia de 365 dias qualquer 1 dia de 365 dias ah isso não é uma dica isso não é uma modicão modicão ó vamos lá vamos continuar pode ser eu sei que eu sou que eu não gostou da minha dica eu sei 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 posso falar? não eu vou escrever eles são de casa eles são de casa são o que? os coleguinhas os coleguinhas tem que pesquisar se você der a respostinha dos coleguinhas os coleguinhas vão pesquisar? não vão mesmo assim com a risca de amiguinho não pesquisar se você der a respostinha fica quieta zíper eu já sabia zíper class zíper class a teacher fala eu estou escutando a gente tem que falar um mês? professora já pensou já pensou já pensou abre o microfone e deixa falar professora já pensou se isso existisse seis casas no mundo inteiro? só seis casinhas assim só vamos voltar vamos voltar para a nossa aula vamos voltar para a nossa aula turma a gente vai falar do ciclo da água na natureza a gente já sabe que a água ela pode mudar do estado físico que a gente estava falando líquido gasoso ou sólido então a água que está sólida ela pode derreter para se tornar líquida nos oceanos a água da chuva ou a água dos oceanos pode evaporar e formar nuvem na atmosfera e aí essas nuvens elas fazem o que a gente chama de precipitação e caem em formato de chuva e aí essa chuva ela se infiltra em alguns casos não mas atualmente ela se infiltra no solo essa água vai ser absorvida pelas plantas vai compor ou vai compor o reservatório das águas subterrárias e aí começa tudo de novo o processo do ciclo da água então esse movimento da água está acontecendo constantemente é o tempo inteiro que começa e aí esse movimento a gente dá o nome do ciclo da chuva ciclo da água então aqui a gente tem exatamente como que acontece então a gente tem o gelo dessa água essa água fica líquida ela evapora ela se condensa ela precipita em formato de chuva e volta pra terra e aí esse ciclo vai acontecer quando a gente fala em água subterrânea turma olha aqui não é quando eu cavoco com o dedinho e vejo a água não ela está numa camada muito mais profunda da terra eu estava falando não é quando a gente está cavocando a água começa a ficar molhada não é o que a gente está falando é dessa água que a gente chama de acrícola essa água fica por uma camada bem grossa então o que a gente está falando agora é do ciclo mas eu quis só lembrar disso aí então acontece o degelo essa água vai para os oceanos ela evapora ela condensa em formato de água aí a gente tem a precipitação que é a água no formato de chuva na grande maioria das vezes de chuva que aí ela volta para a terra é absorvida pelas plantas e aí começa a ter um processo de evaporação de água tá bom? Então aqui a gente vai entender mais um pouquinho desse processo tá? Essa água que fica na superfície da terra ela evapora e ela forma ela vai para a atmosfera na forma de vapor né? É o exemplo que eu dei lá a gente está lá na chareira perdendo água a gente está vendo o vaporzinho da água da chareira óbvio que a gente está falando de um processo na natureza né? Então essa água que está evaporando dos rios dos mares dos lagos a gente não vê o formato de vapor dela né? Ela está em menor quantidade no ar que a gente descreve certo? Esse vapor vai continuar as nuvens e aí essa água volta em formato de chuva quando não volta em formato de chuva ela volta em formato de neve ou volta em formato de granizo granizo não é granito sabe quando chove e cai aquelas pedrinhas de gelo tem gente que fala ai está caindo granito do céu não é granito granito é uma pedra tá? é granizo gelo tá? e aí ele volta de volta para a terra ou no mar certo? parte dessa água que cai sobre a terra ela pode voltar para a atmosfera novamente como ela pode entrar no sol né? e aí é onde a gente vai ter a formação dos aquíferos das águas subterrâneas tudo bem? então aqui então uma parte dessa água que cai né? precipita em formato de chuva ela vai ser absorvida pela terra e a outra vai infiltrar na terra de maneira que ela vai formar essa água subterrânea tá? uma parte da água que está no sol que vai para o sol ela é absorvida pelas plantas a gente já falou sobre isso e ela vai devolver essa água para a atmosfera em formato de transpiração lembra do vídeo daquele professor que ele põe o saquinho lá na planta e a gente vê os gotinhos da água lembram-se? sim eu lembro que você que você mostrou dois vídeos e exatamente então aquela água que está lá no saquinho se aquele saquinho não estivesse lá aquela água estaria no ar na atmosfera tá? então a evaporação da água do solo e a transpiração vegetal né? que é a transpiração da planta a gente chama de evapotranspiração porque é a evaporação através do processo de transpiração é evapotranspiração tá bem essa palavra linda ok? tá? então vamos lá a gente tem a evaporação da água a condensação das nuvens a precipitação do formato de chuva vamos pensar em chuva granil ou né essas precipitadas e aí essa água volta pra terra essa água infiltra no solo e vai para as águas subterrâneas para os africanos ou as plantas absorvem uma parte dessa água quer dizer é um e outro junto certo? e aí o que vai acontecer essa planta vai fazer o processo de evapotranspiração e é devolver para a atmosfera parte dessa água tá bom? o solo que tá úmido também vai evaporar uma parte da água que a gente também chama de evapotranspiração até aqui ficou claro? ficou? então o que a gente vai fazer? não vai dar tempo eu mostrar o vídeo que a gente faria sobre esse exercício para elucidar elucidar esse exercício aqui não vai dar tempo tá bom? então a gente vai deixar a página 125 para a próxima a aula deixa eu anotar aqui página 125 para a próxima a aula tá? mas a gente vai tentar responder o exercício 2 tudo bem? então vamos lá de forma de forma simples as etapas do ciclo da água estão descritas dos números 1 a 4 então a gente vai ler e vai numerar cada quadradinho tá? então a água evapora é o processo da evaporação qual que é a imagem? é a água que a essa aqui a água evapora isso? essa aqui então isso daí isso opa meu um ficou meio ferioso mas aqui ó se vai para a nuvem a nuvem chove granite neve ou água aí cai na nuvem calma calma só uma pessoa organizando isso então 2 o vapor resfria e se transforma em gotículas que formam as nuvens condensação é o 2 é que chove é aqui é aqui ou é aqui é na nuvem é na nuvem é isso então 2 né? porque a gente vê a evaporação e a condensação né? o processo da condensação 3 as gotículas de água se acumulam ficam pesadas ficam em forma de chuva precipitação é a é a 3 a da é a é a é a o dia na quarta fica no mundo só fica no solo essa eu duvido que alguém erraria é isso não dá para errar né Matheus? então vamos lá turma conseguiram? sim tá muito fácil nossa senhora e aí exercício proposto para casa o que a gente vai fazer? amanhã a gente amanhã estava programado história mas eu acho que eu vou concluir sem semana 3 então amanhã para a nossa aula para a nossa aula amanhã eu quero todo mundo com uma folha de sulfite não importa a cor mas aí eu preciso que essa folha de sulfite seja limpa frente e verso tá? não pode ser por exemplo um rascunho que esteja usado de um lado e do outro lado tá? então uma folha de sulfite para a aula de amanhã e mais material para colorir tá bom? e aí amanhã a gente faz a conclusão da página 125 a gente faz a atividade dessa folha de sulfite e a gente conclui ciências da natureza professora da página 124 a gente tem que fazer né? sim não 124 é da garrafa pet não então é isso que eu estou falando 124 125 a gente vai concluir eu vou mostrar o vídeo para vocês assistirem e a gente vai responder tá? lição de casa na verdade é só 120 120 121 posso perguntar uma coisa? 121 tá? peraí Esther Esther só um minuto 121 lição de casa e 127 e aí eu já vou ver se eu consigo vocês antecipem uma parte da atividade de amanhã com a folha de sulfite eu vou ver se eu consigo aqui na internet um passo a passo para a gente adiantar tá? professora vamos lá Esther qual é a sua pergunta? esse ano já que você está chegando no Natal a gente vai fazer alguma coisa tipo um cartão uma festa habitual não vai ter lição vai ter lição uma experiência uma dona Juliane dona Juliane vou chamar você de dona Juliane coordenadora calma Esther tudo na sua devida hora por que você vai chamar ela de coordenadora? porque ela quer coordenar o meu trabalho aqui você percebeu? hoje ela está doida para poder me coordenar vocês duas vocês dividiram eu vou dar um spoiler para você vou dar um spoiler para você talvez a Sofia já saia vai rolar alguma coisa assim segura aí não é para não é para agora não vai ter lição você consegue responder ou não pode? não é lição vai depender de como a gente vai andar aqui meu Deus tá? ô professor então já que a gente tá só nós claro só nós quatro? me fala uma quase é sim todo mundo saiu eu, a Estela a Giovana e eu peraí deixa eu parar a Giovana a Giovana